Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que acompanham os meus conteúdos. Se você não é inscrito, inscreva-se e deixe seu comentário, feedback ou sugestão. Hoje eu vou sanar uma dúvida que fica no mercado de bicicletas, que muito usuário acaba não perguntando por vergonha ou até por falta de conhecimento. Que é a questão seguinte, uma bike para a cidade, eu compro uma Speed ou eu compro uma Urbana? Hoje eu estou com duas bikes aqui na disposição da loja, que se aplica a uma linha Cold SK01, que eu já apresentei aqui no canal para vocês, e a linha Cold Strat, que também é uma bike Urbana, que é a minha bike de trabalho e que eu uso. Então hoje, como eu já tenho a experiência com os dois modelos e já usei as duas bikes, posso dar um parecer para você. Você que está buscando principalmente a bike para trabalhar, por exemplo. Se você é aquele ciclista que vai usar todo dia para fazer bike entrega, para fazer a sua rota, para o seu trabalho, ou passeios na semana, pedais com seus amigos, a minha opinião seria interessante investir em uma bike Urbana. Por exemplo, por quê? O custo-benefício dela é superior em relação a Speed, mas também que ela é mais versátil. Você pode adaptar o bagageiro, você pode colocar o paralama, dependendo do fabricante, é claro. E é uma bike que tem um preço de mercado bem variado, mas não muito elevado. Agora, pô Max, eu vou fazer treinamento na cidade, bike entrega, eu tenho muitos amigos que usam Speed para isso, mas também eu vou fazer provas competitivas, eu vou fazer competições de estrada. E aí, o que você me recomenda? Bom, já investi na Speed. Por quê? Ela já é uma bike mais versátil para competições, treinamentos, passeios na semana também, ou até locomoção no seu dia a dia. Claro que ela não vai ter a mesma versatilidade, dependendo do quadro, de furações para bagageiro, suportes para paralama, ou até um custo reduzido. Que aí entra a principal preocupação do ciclista hoje, que é a questão do investimento que vai ser feito. Então, a ideia hoje aqui era mais deixar você, uma ideia de que, pô Max, não posso comprar uma urbana que vai ser mais interessante para o meu trabalho, para o meu dia a dia, para colocar bagageiro, fazer viagem. Melhor opção. Agora, quero fazer um Aldax, que muitos amigos meus fazem. Mas eu quero uma bike que seja eficiente, que seja versátil, que seja leve, e que eu possa viajar tranquilo, sem ter tanta dor de cabeça. É a linha Speed. Por quê? Ela é mais eficiente, nos casos de freio e ferradura, você não tem o trabalho do disco, de ficar encaixando exatamente no caso do disco. No caso de uma Bike Speed de freio a disco, você tem que encaixar o disco no lugar exato, para não raspar o disco, ou atrapalhar a sua pedalada. Agora, no dia a dia, pô, vou trabalhar todo dia, vou fazer a pedalada com os meus amigos, nada agressivo, apenas locomoção. E aí, o que eu vou investir? Faço um investimento no urbano, mais confortável, focada para esse tipo de utilização, e o investimento vai ser menor. E você pode investir em outras coisas, como parte de iluminação, a parte de segurança do capacete, vestuário, e assim por diante. Se você tiver dúvidas ou maiores informações, fico à disposição aqui para vocês. Qualquer coisa adicional também, vou colocar novos vídeos no canal. E, é claro, serei sempre um prazer atendê-los. Max Bike SP, a sua Bike Shop na internet.